E aí galera, beleza? João Vitor aqui trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal História e Tutos HD E bom galera, é o seguinte, esse tutorial de hoje é um complemento para os futuros e tutoriais já feitos aqui no canal, certo? Hoje eu vou ensinar vocês a como obter o App ID e o App Secret do Google, certo? Pra você conseguir colocar nos seus projetos Mas pra que eu vou utilizar esse App ID e esse App Secret, sei lá como que é Bom, esse App ID e esse App Secret, aliás, eu não gosto nessa parte Você utiliza ele pra scripts e pra obter login de usuários na sua plataforma, certo? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal em que eu prometi pra vocês ensinar esse vídeo, mas nunca trouxe, então eu tô trazendo agora Alguns scripts no canal, que eu já fiz vídeo, você tem a opção de adicionar o login pelo Google, certo? E o que acontece? Você precisa do App ID e do App Secret pra obter, pra pessoas conseguirem fazer login no seu site pelo Google Sem precisar efetuar cadastro assim, digitando e-mail, sem tudo mais Ela clica logo no botão lá, login com o Google e ela vai fazer login com a conta do Google dela Então é o seguinte, vamos lá, como a gente vai obter esse App ID e esse App Secret? No link na descrição desse vídeo tem o console do Google, que é essa tela aqui que vocês estão vendo Vocês vão logar com a sua conta do Google, normalmente, certo? Vocês vão criar um projeto A gente vai criar um projeto clicando em novo projeto, certo? Você clica em novo projeto Depois disso a gente vai dar o nome pra esse nosso projeto No caso aqui eu vou botar, é vídeo aula Vídeo aula, no caso vídeo aula App ID Só assim mesmo Vídeo aula app ID Você não precisa colocar uma organização, vou deixar assim mesmo Vou clicar em criar agora Beleza, criei meu projeto Aqui em cima, do lado da sua foto de perfil Vai ter o sininho Onde ao redor dele vai ter um Um loading bar aí, né? Um círculo carregando aí Isso é o nosso projeto sendo criado Depois que o nosso projeto for criado Você vai clicar aqui, certo? Aqui em cima, do lado do nome Google APIs E você vai clicar em cima do vídeo aula projeto Vídeo aula app ID Que é o seu projeto que a gente acabou de criar Feito isso Agora a gente vai obter as APIs pra ativar, certo? Vamos vir em bibliotecas E aqui a gente pode obter qualquer API do Google Qualquer API pra nosso projeto Se eu quero utilizar, por exemplo Se eu quero fazer um clone do Uber Então vou precisar do Google Mapas, né? Então vou pegar o API do Google Então simplesmente eu venho aqui Maps SDK for É da plataforma que eu quiser Do iOS, do Android Ou JavaScript pra websites Mas o nosso foco aqui é login com o Google Então vamos pesquisar aqui, por exemplo Google+, certo? E você vem aqui Clica em cima do Google+, API, né? Google+, API Você clica em ativar Nesse botãozinho azul aqui pra ativar a API Então você aguarda a nossa API ser ativada Beleza? Vamos aguardar a nossa API ser ativada E pra gente passar pro próximo etapa Nossa API foi ativada Agora viemos aqui em credenciais Certo? Viemos na opção credenciais E viemos aqui na opção de Tela de consentimento ou alt Você vai preencher o seu e-mail aqui O nome do seu produto A página inicial é opcional, certo? A logotipo também é opcional O URL de privacidade do seu aplicativo ou website E o link do termo de serviço Feito isso, você volta aqui pras credenciais No caso eu vou botar o nome do meu produto Que é Videoaula App ID Vou salvar aqui E vou voltar pras credenciais Aqui nas credenciais Eu vou clicar nessa seta pra baixo Vou selecionar a opção ID do cliente ou alt Certo? Nessa segunda opçãozinha aqui Clicando nela Você vai vir aqui num aplicativo web Você pode dar um nome qualquer Eu vou deixar o mesmo que tá aqui No caso aqui Você vai adicionar o adereço do seu site Se for, por exemplo HTTP 2. Barra Barra Story Pera aí 2. Barra Barra Storytutels Ponto clube Não pode ter barra no final Certo? Só o ponto clube O ponto com ponto br E dá um enter Feito isso aqui embaixo É O URL de redirecionamento Ou seja Quando a pessoa logar Ela vai ser redirecionada Pra onde? Beleza? Então você coloca aqui Se você não quiser colocar Você deixa em branco Mas é necessário A maioria dos plugins A maioria dos websites Diz o que você deve colocar aqui Certo? Vou clicar em criar Depois de clicar em criar Ele vai me dar o app ID E o app secret Pra gente tá colocando no nosso projeto Certo? Feito isso você copia os dois E cola na área de login com o Google E pronto Já vai estar funcionando o seu login com o Google Certo? Então é isso pessoal Se você gostou Deixe o seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Se você não é inscrito no canal Certo? Se inscreve aí Se você caiu de paracadas nesse vídeo Se inscreve aí Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum próximo vídeo E é isso até breve Até o próximo vídeo E tchau 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 E tchau